Abertura 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 Você chorou, você pediu Tanto, tanto, insistiu Precisando da resposta Sim Já não faz nenhum sentido A vida que está vivendo De fracasso e derrota Tão sozinho e sem sorte No pai da sombra da morte Pensando até que é o fim Mas Jesus que muda a história Já declarou sua vitória Só pra te fazer feliz O crente quando chora o Senhor responde A oração do crente estremece o bonde E quando ele chora o Senhor atende E quando ele falou a lágrima do crente Ele foi no Gabriel Lá na Cava dos Leões Nada lhe aconteceu Ele ouviu suas orações Ele ouviu suas orações E o Senhor atendeu Atendeu a Josué Quando orou e o sol parou Mandou tocarem as promesas E as muralhas que eu vou Esse Deus te faz presente Viva no meio da gente É o mesmo inato Aleluia 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 A oração do crente espremece os nomes. E quando ele chora, o Senhor é tente. O amor tem um grande valor, a lágrima do Senhor. Com glória! Ele foi com Daniel, para a palavra de Deus. Aleluia! Nada lhe aconteceu, Deus ouviu os adorações. E a lua manda orava, o amor que lhe era clamar. E o Senhor atendeu. Atendeu a Josué, o amor do Salvador. Quando tocarem as promessas, e as mudá-las derrubou. Esse Deus se faz vencer, vive no reino do Brasil. É um beijo final, é um beijo final, é um beijo final. É um beijo final, é um beijo final. Legenda Adriana Zanotto